Falezinho aí, estouriu, dando uma olhadinha em umas coisas, aproveitei pra ver aqui umas garagens Caralho, hein, os caras aqui não são fracos não, né? Olha as garagens aí dos bonitos É, só nave, né? Rapaz do céu, nem vou entrar ali que eu acho que vão me cobrar alguma coisa Eu já fico com medo, olha aí, velho, olha os carros aí pegando sujeira no sol, nossa que dó, velho, puta que pariu Vou atravessar a rua ali que eu vi uns bonitão aqui na frente Quero mostrar aí pra galera, olha só as naves, velho Aqui ainda tá sus, vou atravessar a rua aqui antes que alguém me atropele Aí, ó, vamos desse lado aqui, ó Aqui acho que é só as Mercedesinha, Zaldinho, clássico, comum aqui, né? Esse cara é mato As Mercedesinha e tal Esse aqui nem tá muito, o que eu achei mais da hora é esse aqui, cara Esse aqui da esquina, esse aqui tá foda É o Stone Motors E aqui, ó, aqui é esse terreninho que eu tô olhando pra comprando Imagina, né? Quantos mijones Então tá, aqui que eu vi uns carros brabos, meu Eu acho que eu vi um 350Z aqui, esse é bem raro Essas Mercedes aqui é um estrago, né? Filha da puta Aí, ó, a maneira Aqui, ó, acho que já é um 911, hein? Coro bege E aqui tá o meu sonho de consumo Ai, meu Deus do céu, velho Ah, e eu com um Z desse Olha ali, ó, Porsche Carrera Coupé Não sei se vai dar pra ver, não Acho que não Mas ali tá, 84 mil euros Vamos ver o Zetinho aqui Rodster 370Z 34.500 Potência 328 cavalos 2011 Ai, tem um R8 aqui, cara Não vi esse aqui Ei, que nave, maluco 4.2 V8 4x4 71.500 euros 420 cavalos Sente o drama, nego drama Ha, descreta Esse aqui é uma garagem, né? Se foder, maluco E aqui eu acho que é os mais ok, né? Uns Cooper, uns Mercedes e tal É isso, mas eu nem achei os brabos ainda Tem umas revenda que é só Porsche pra cima, velho Essas aqui eu não achei ainda E aí E aí E aí